Então, bora lá, então, mais uma aulinha sequências numéricas com foco nos naturais Mas antes, na questão anterior aqui, eu esqueci de dar um check, pega aquela cordezinha na hora Dá um check, bora continuar Então, sequência numérica, como é que vai funcionar, vamos ver na prática E o verdadeiro ou falso, né, exercício número 1 Item A, toda sequência numérica é infinita? C Entendi Não, aluno O que vai definir se ela é infinita ou infinita, se tem os três pontinhos ou não Lembra, na primeira aula, se você não viu, dá uma olhada lá de novo Quando a gente fazia uma sequência de figuras e eu não tinha três pontinhos Eu até falei claramente que eram oito elementos, lá da setinha, por exemplo Então, não, toda sequência é infinita, não Desde que ela fale que é finita Ó, item B, vai entender melhor Esse A, ele tá representando um conjunto Podia ser qualquer letra Podia ser Z, podia ser B, podia ser C Na aula de português é matemática, aluno Letra Se você ficar aqui com a gente, matemática do saber 5.0, você vai curtir Demais Como é que funciona matemática do saber? A gente vai aprender com letra também Pra tirar esse medo que você tem Então aqui ó, pensa que for qualquer... é o nome Um conjunto, aí você pode escrever um conjunto carro E aí você colocava cá e abriria lá Um, dois, três, você que inventou Eu que inventei esse conjunto aqui E aí eu tô perguntando, a partir desse conjunto que eu tô te mostrando Ele é infinito ou infinito? A única coisa que eu perguntei aqui é se é finito ou infinito Então foca nisso Pra ser infinito, o que que tinha que ter? Três pontinhos Pra ele ser finito, ele tem que ter começo e fim E aqui tem começo e fim Então é verdadeiro Item C pra você firmar mais e mais Um conjunto B Que eu nomeei e coloquei que dentro dele tem P, dois, quatro, seis, oito e três pontinhos Eu podia perguntar pra você Dentro desse conjunto tem o número dois? Tem Dentro desse conjunto tem o número cinco? Não tem, seria falso Mas o que que eu tô perguntando, né? Eu tô perguntando isso? Não, o que que eu tô perguntando? Então foca só na pergunta do item C Esse conjunto B, ele é infinito ou finito? Ah, é isso que você quer saber? É só olhar aqui Tem três pontinhos? É infinito Acabou, verdadeiro Taca lá e já pode dar um check Tá tudo certo Item D O item C Eu tô falando Que tem um elemento um Um elemento dois Elemento três e N O que você tá falando isso? Aqui, ó Esse aqui é um elemento um Elemento dois Elemento três E elemento N Tá vendo? Então E eu quis chamar de A Podia ser aqui B1, B2, B3 C1, C2, C3 Pra ficar bonitinho igual C Eu que nomeei Você nomeia o seu conjunto Eu tô nomeando um conjunto E agora eu quero que você E eu vou te fazer alguma pergunta Em relação a esse conjunto Qual que é a pergunta? Ela é finita ou é infinita? Você precisa saber se é A1, A2, A3? Não Você só tem que saber o quê? Se tem três pontinhos Procetor, tem três pontinhos Calma Essa é a pegadinha Os três pontinhos Tem que estar no final Então É Verdadeira Porque ela é finita Ela tem um começo E ela tem um fim Se tivesse os três pontinhos Aqui no fim Aí ela seria infinita Tá bom? E aí seria falsa Item E D, N Certo Agora tem um N E eu nomeei assim Lembra que eu podia nomear Isso aqui como Carro Macaco Pássaro O conjunto é seu É meu, né? No caso Eu que criei E aí eu tô falando Elemento 1 Elemento 2 Elemento 3 Elemento N A gente não sabe Quantos elementos Tem dentro Se eu te perguntasse Esse D No item E Se eu te perguntasse Esse D, N Existe cinco elementos? Existe três elementos? Não Eu não sei É N Pode ser quantos? Não dá pra saber Só que você pode perguntar Ela é finita ou infinita? Isso a gente consegue responder Por quê? É só ver se tem Esses três pontinhos no final Se tem Ela é infinita Mas ele perguntou Se é finita Então está Errada Tá com o falso Pega a canetinha Pega o roxo Que eu vou pegar o roxo Agora dá um check Bora pro próximo Item 2 E sem parábolas É nóis É nóis Verdadeiro ou falso? O que que é? Ele só quer saber Se a gente vai ver Verdadeiro ou falso? Vamos ver item por item E analisar a questão Por questão O que ele quiser Não vamos inventar Não vamos pensar Ah, mas e se tivesse? Poderia ter muita coisa Mas não tem É isso que tem A gente vai fazer Tá Sendo x igual Ou seja Um conjunto Ele nomeou um conjunto x Dessa vez Fazer o nome de x Tem o elemento 1, 2, 3 E elemento n Dica Sem ver o que ele perguntou Eu posso falar que esse conjunto É finito ou infinito? Posso Que no caso ela é Finita Porque ela tem um começo E tem um fim Beleza? Ela termina no último elemento dela Eu posso falar quantos elementos tem aqui dentro? Não N Não posso definir O que mais? Bem, enfim Vamos ver o que ele vai perguntar Vamos lá Item A O primeiro elemento do sistema x é 0, 1 Opa, opa, opa Vou colocar o primeiro numerozinho aqui Ó Esse aqui é o primeiro elemento Esse aqui vai ser qual? Segundo elemento Pergunta aí E esse? Terceiro elemento E esse? Não sei É o enésimo elemento A gente não sabe Beleza? Então qual que é? O primeiro elemento é o A1 Opa, bateu, 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 bateu Bateu Então o que você põe? Verdadeiro Pronto, é só isso que ele perguntou E tem B O segundo elemento Qual que é o segundo? Já vai lá Vamos ver Mas o que ele me perguntou? Eu não sei Da sequência é o A3? Não Isso aqui é igual a isso? Tem pó A2 é igual a 3? Maçã é igual a pera? Não Pode ser parecido Mas não é a mesma coisa Não é falso Item C O terceiro elemento do conjunto é o AN O 1, 2, 3 Terceiro elemento é o próprio A3 Também está falso Entender O enésimo elemento Esse aqui é enésimo elemento É assim que a gente lê Do sistema X é o AN? Perfeito É isso mesmo Lembra que a gente nomeou? Primeiro, segundo, terceiro E esse aqui é o enésimo É o nome de olhar que a gente consegue pôr esse nome E o item E A sequência X Ou seja, isso aqui é tudo Foco no que ele está perguntando É uma sequência infinita? Vamos ver Tem três pontinhos aqui? Não tem Então ela é finita E o que ele perguntou? É infinita? Não Então vai ser falso Simples assim Pega aquela cretinha na hora Pra ser que era o azul Então vamos tacar o azul Dá um check nervoso Sequência numérica dada Com conjuntos naturais A gente juntou dois conjuntos naturais E sequência E é nóis Beleza? Então bora estudar demais Bora pra próxima Bora pra próxima Tchau 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 Obrigado.